Vários kits com produtos dentários foram distribuídos pelas alunas do curso de odontologia da Unifenas durante visita na creche da Associação Dona Vânja. Na programação, todos interagiram cantando e participando com brincadeiras lúdicas. As crianças da Associação Dona Vânja e Cíntia Maria de Alfenas participaram num dia todo especial com várias atividades recreativas que foram oferecidas pelas alunas do curso de odontologia da Unifenas que são coordenadas pela professora Denise Moraleite. A ideia foi dos próprios alunos, a gente prega muito para eles a questão da humanização nas escolas, humanização na odontologia, então inclusive os alunos tiveram a iniciativa de vir participar com as crianças essa tarde de quinta-feira, trazendo kits de higiene, trazendo música e alegria para as crianças aqui na creche Cinto e Carvalho. Esse educar não é fácil no mundo que nós estamos vivendo hoje, mas é tão rico para nós vermos que nós sozinhas a gente não consegue, mas a gente com a ajuda da faculdade, com a ajuda desses alunos que vêm do curso do odonto, da psicologia que está aqui conosco, isso enriquece o nosso trabalho e aí nos ensina a trabalhar melhor ainda, né, com o brincar, com as crianças, que cada vez mais, isso é o que a sociedade precisa, que as crianças precisam, é brincar, no brincar que eles vão aprender. Essa visita ofereceu às acadêmicas da Unifenas uma oportunidade única de levar muitas informações a essas crianças, como por exemplo, a maneira correta de cuidar dos dentes. É uma coisa gratificante, é uma coisa que não tem nem palavras para a gente expressar, a turma estava muito empenhada, a gente está muito feliz de estar aqui, podendo trazer essa alegria para as crianças, trazer esse cuidado com os dentinhos que elas devem ter desde criança, com os dentes descidos, a gente está muito feliz. A gente se interagir com eles, perder vergonha, perder medo, aprender como falar com eles e como eles vão se interagir com a gente, alguns têm vergonha, outros já são imperativos, de cada criança. O benefício é o contato social, é o aprimoramento, é a desinibição com as crianças, é a identificação da psicologia infantil na prática. Cada aluna fez a sua parte, algumas aproveitaram o momento e fizeram pintura de rosto na garotada que adorou a iniciativa. Na programação, todos também cantaram e participaram de várias brincadeiras. E para terminar toda essa festa, foi distribuído kits com escova, creme e fio dental para as crianças. Esta foi a maneira que cada aluna pôde demonstrar o seu aprendizado adquirido em sala de aula. É um aprendizado muito grande, mais para a gente do que para eles, né? Nós estamos passando que a nossa profissão não está aí para judiar, não está para aí fazer eles sentir dor, sem alegria, que nós estamos sempre melhorando cada vez mais para proporcionar na cadeira do consultório um momento menos doloroso, né? E é um aprendizado muito grande para a gente, para futuramente na carreira de odontopediatria. A gente está tendo um contato íntimo, um contato com a criança e isso só traz benefício para a nossa vida, né? Isso para a universidade é um prazer, né? É a nossa ação social, é o nosso convívio com a população e principalmente a abertura da universidade para a cidade, que é o nosso objetivo maior. Meus dentinhos, meus dentinhos, pois sopa, pois sopa, pra ficar limpinho, pra ficar limpinho, o bichinho logo a cá, o bichinho logo a cá, meus dentinhos, meus dentinhos, Onde estão? Aqui estão! Eles se saudam! Eles se saudam! Felizes estão! Felizes estão!